Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou eu novamente para mostrar mais um livro do meu amado escritor, que é Os Demônios. Esse livro aqui, ele é um livro, deixa eu ver, ele é um livro que tem muitas páginas, ele deve ter umas 600 e poucas páginas e é um clássico. Eu acho que esse livro aqui, ele superou Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, talvez, não sei, depende do gosto da pessoa, mas esse livro aqui, ele nos deixa assim, curiosos, ele é dramático, ele é obscuro, ele te prende assim, porque tu tem vontade de entender por que, afinal de contas, aquelas pessoas são tão do mal, são tão assim ilistas, são pessoas que não se preocupam com as consequências dos seus atos e que vão até o fim, né, para alcançarem os seus objetivos e que são objetivos que não estão, não existe objetivo, na verdade, né, o objetivo é não ter objetivo e não chegar a lugar nenhum que não seja a sua própria destruição física, moral, espiritual. Então, esses personagens é como se eles estivessem, assim, numa escuridão total e que a maldade tenha tomado conta deles a um ponto e que eles precisem justificar através de uma ideologia, através do desenvolvimento intelectual, o máximo que eles puderem desenvolver intelectualmente o seu pensamento, mas é um desenvolvimento para poder justificar as razões das suas ações fanáticas e das suas ações perversas. Existe uma grande perversidade aqui e, para isso, esses psicopatas, que são os ilistas, né, eles precisam de justificar aquilo que não seria agradável e nem justificado para uma pessoa que nós podemos chamar, assim, uma mente saudável, né, uma mente mais saudável, mais tranquila. Então, aqui, gente, ele vai partir de um assassinato. Então, ele vai montar a história dele a partir de um assassinato que aconteceu em 1869, que foi do Ivanov, pelo grupo nilista liderado por SG Nityaevic. Então, o Nityaev, ele vai ser o cara que vai liderar para assassinar o Ivan, né, que é algo real, um assassinato que aconteceu realmente, e ali ele vai começar a traçar o perfil dessas pessoas, tá, até porque muitos deles, o Dostoiévix, ele conheceu, tá, esse tipo de pessoa. Ele foi também um certo, quando muito, muito jovem, ele conheceu esse tipo de pessoa. Então, ele poderia, assim, traçar perfeitamente o perfil psicológico, sendo ele o Dostoiévix, né. Então, aqui, gente, outra coisa bem legal aqui, que é o seguinte, ó, o leitor, ele poderá vislumbrar o drama intelectual de Kirillov, antecipando o Zaratruza de Nietzsche. Isso quer dizer, gente, que o Nietzsche, talvez o Nietzsche, com certeza, né, talvez não, isso aqui prova o seguinte, até, inclusive, esse livro, ele foi elogiado por Nietzsche, ele inspirou, sim, o Zaratruza de Nietzsche, esse personagem aqui, porque é um personagem que, realmente, ele age dessa forma, como se fosse o Zaratruza, né, de Nietzsche. Outra coisa aqui, também, as ideias de Shigalove, Shigalove e Piotr Siepanovitch, desculpa se eu estiver falando errado, tá, o nome deles, que é russo, desses personagens, o fanatismo deles, gente, remonta muito, é muito parecido, assim, com as ideias de Hitler e com as ideias de Stalin, né, onde eles trazem, também, uma ideologia que, no final das contas, seria só destruição. E existe um personagem que ele busca razões para a sua destruição, para a sua loucura, ele busca razão naquilo que é irracional, na sua própria irracionalidade. É um livro que eu não sei nem dizer para vocês como é esse livro, esse livro é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom até para a gente entender como funciona, às vezes, a cabeça de uma pessoa que ela quer liderar, liderar, ela promete o paraíso aqui na Terra, no caso, né, e que esse paraíso tem que vir através dela, e se não por ela, não viria, né, ela seria uma líder, é uma pessoa que, extremamente narcisista, então, o narcisismo também, ele é muito forte aqui, é bem difícil de eu falar para vocês, mas eu lembro, assim, porque faz muito tempo que eu li esse livro, tá, eu lembro que quando eles vão assassinar esse rapaz, o líder ali, ele fica instigando todos, né, e como todos são fracos, moral, pessoas fracas, elas vão muito, muito na pilha desse líder, que na verdade é um líder bem perverso e que manipula a mente dos outros, então, os outros são extremamente dependentes, né, dessa relação, e eles começam a acreditar nas ideias desse líder e acham que esse líder realmente está certo, e que se ele manda, tu ia ali matar uma pessoa, tu vai e mata e não pensa nas consequências, né, que é algo, assim, que não tem explicação, né, nós não conseguimos explicar por que as pessoas se deixam envolver tanto por esse tipo de pessoas tão maléficas, né, tão más e não se dão conta de que não pode, tu não pode chegar a um bem através do mal, tu não pode chegar a um objetivo se os caminhos que tu tiver que traçar vai ter que machucar as pessoas, não vale a pena, não existe nada que vale a pena tu lutar se essa tua luta vai prejudicar as outras pessoas, isso é um tipo de luta que no final das contas vai acontecer o mal para as pessoas, então, no caso, esse livro aqui é muito legal, tá, eu recomendo que vocês comprem os demônios, tá, esse livro aqui eu gostei muito também, que é o Jogador, ele aqui, na verdade, ele, esse livro aqui, eu gostei muito porque eu achei assim, achei legal a história dele, eu acho legal a história, como ele narra a relação do homem com a esposa, como ele narra as outras situações ali, tá, também, as desgraças da família, as doenças, é muito legal, assim, o Dostoiévski, ele tem algo que não importa tanto quanto a história que ele está contando, não é tão interessante, é interessante, mas não é tão interessante quanto o estilo literário dele, a forma com que ele, com que ele é realista, com que ele mostra a força, sabe, dos personagens, eu fico falando do Dostoiévski, né, eu falando do Dostoiévski, gente, então, esse aqui é o Jogador, eu compro o livro do Dostoiévski, eu amo, tá, então, são esses dois aí, depois eu vou fazer um vídeo de mais outros dois, certo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe um joinha, deixe um comentário aí, tá, beijos, se cuidem, fiquem com Deus, tchau. Tchau, tchau.